Todo tempo eu tenho que te explicar Você tem que me adotar Todo tempo eu tenho que te explicar Você tem que me adotar Levar pra tua casa Me dar uma Colocar no teu colo Igual aos gatinhos que você Amar Igual aos gatinhos que você sempre leva na casa Na sua cama Todas as vezes eu tenho que explicar Você tem que me adotar Todas as vezes eu tenho que te explicar Você vai ter que me adotar Dá um banho, vai o banheiro, ele vem Tira um banheiro, tem que Dá um banho que vai no banheiro Tira um banheiro As nossas relações começam aqui Você não tem que fugir É só aceitar A minha conclusão Você tem que ir pra sua casa E se agotar Você tem que ir pra sua casa E se agotar Você tem que ir pra sua cama Você tem que ir pra sua cama E agora vai para a YouTube.